O projeto passaria pela segunda votação durante a sessão extraordinária de ontem Mas foi retirado de pauta pelo líder do prefeito na Câmara, vereador Rafael Rum Entre os aumentos previstos no projeto de lei está o reajuste do ISSQN Que passa de 2 para 5% Um imposto que reflete no preço final das mercadorias Se o projeto voltar para a segunda votação Com o mesmo texto ele também deve reajustar o IPTU Taxa de iluminação pública e taxa de coleta de lixo